Moreno Quanto eu gosto de ti Ai, Jesus, que dó no meu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em teu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em teu coração Tu dizes que o amor não dói O amor dói no coração Tu dizes que o amor não dói O amor dói no coração Ame alguém e viva ausente Se galace, dói ou não Ame alguém e viva ausente Se galace, dói ou não Ai, Jesus, que dói ou não Me adoro no meu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em teu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em teu coração Quero bem a gente boncha Por meu amor, por meu amor Quero bem a gente boncha Por meu amor, por meu amor Quero bem a gente boncha Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em teu coração Me aperta com força em teu coração Por meu amor, por meu amor Viva ausente